Olá, gente! Não vai liberar, gente. Olha a boca, filho. Ei! Olha a boca, filho. Nossa, que tá ficando olhada. Roda, roda. Não vai levar ela, não vai levar ela. Olha ela. Não vai levar ela, não vai levar ela. Tá bom? Tá aqui, ó. Olha a viagem, olha a viagem. Olha a viagem. Olha a viagem. Olha a viagem. Pessoal, ó, biché. Eu acordei e dormindo, por favor. Se o João Dragão não me acorda também, tinha ido direto. Uma foda que eu acordei em cinco horas e me deitei de novo. Puta... E aí, boia? Olha lá, rabinha. É. É. A boia foi muito ganha, não levou até mesmo. Olha aí, que tá o rabo, biché. É, da porra? Olha lá. Olha lá, um bonitinho da porra, hein? Também não parou, né, biché. Vixe, ó. O balão ali, ó. É o Juno que tá segurando o maçarico? Não vou dar... Não vai dar... Não vai dar... Obrigado. 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 Bem em cima não, né? Aí tá alto Eu sei, mas dá pra passar por aí? Dá uma olhada Oi Oi Dá, né? Eu vou lá aí já Olha que maluco Você sabe quem é o Rabir? Avisa aquele velho lá Pão 16 metros, turma do parque Bandeira 31 por 21 Aqui no paraíso dos balões, Mairi Porã Olha que lindo, hein, meu? Mal de bonito pra caramba, hein? Ô, vai ser, ô Sábado vai subir o balão, o truque Seiscentas e cinquenta metros Trinta e... Acho que é trinta e cinco Trinta e cinco metros, né? Não, vinte e quatro É igual a aquele Olha, meu, olha o desenho na, 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 no coiso ali, ó Puta Tá aqui campeão, hein, meu? Gira devagar, aí Olha, olha o desenho Puta, que lindo, meu Tá concorrendo? Nossa, a bala lá é linda pra caramba Vamos lá ganhar Tem outro quadro Muito bonitinho Olha ali, olha lá na cachoeira É, maluco É, maluco Ppo, por favor, parol ati... Ah, está Fire A base da que tá Praia P pena Pura 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 Balão da turma do parque, tá lindo, muito bonito mesmo. Vazado aqui, todo dia, que lindo, que trabalho que Deus faz, muito bom, esse balão mesmo, é piada. Manuca o balão, viu? Olha só, ali faz com coisa de furão da... do outro... Basta que até perdo, do ganho esse daí. É que o meu carro pra você prendeiro? É decorado? É decorado? É decorado? É decorado? É decorado? Não, quer dar um beijo para a minha mãe? Obrigado, hein? O que? O que é? O que é, Fredro? Tá calhado? Olha aí, português! Deixa a mão daqui, não! O português tá com nem de cara de água, hein? Olha aí, português! Ô, vamos! Você vai falar! Eu vou, só que a tia que não está estando! Eu vou, só que a gente se lembra! Ô, cara, não sei quem está estando! Vamo lá! Ô, Zézinha, o que que é, a gente? Às duas, molhada! Ó, Zézinha! Ó, Zézinha! Ó, Zézinha! Ô, Zézinha! Zézinha, Zézinha! Zézinha! João! Zézinha! Zézinha! O que é isso? Vai lá ver se é minha voz. 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 Amém. Amém. Amém.